O Lê, Lê, ele é pesado, não dá assim não? O Lê, Lê, ele é pesado, não dá assim não? O Lê, Lê, ele é pesado, não dá assim não? O Lê, Lê, ele é pesado, não dá assim não? O Lê, Lê, ele é pesado, não dá assim não? O Lê, Lê, ele é pesado, não dá assim não? O Lê, Lê, ele é pesado, não dá assim não? O Lê, Lê, ele é pesado, não dá assim não? O Lê, Lê, ele é pesado, não dá assim não? O Lê, ele é pesado, não dá assim não? O Lê, ele é pesado, não dá assim não? O Lê, ele é pesado, não dá assim não? O Lê, ele é pesado, não dá assim não?